Hoje veremos como apoiar as crianças e a si mesmo durante o surto da Covid-19, texto extraído do site Núcleo Ciência pela Infância. Seja bem-vindo, esse é o canal Construa uma Vida Melhor. Espero que você desfrute dessa jornada. O surto do coronavírus mudou muitas coisas em nossas vidas cotidianas. Porém, mesmo durante esse período de incertezas, é certo que nossos filhos ainda estão aprendendo, crescendo e se desenvolvendo. Todo mundo pode ajudar a apoiar o desenvolvimento saudável de uma criança e pode até ajudar a aliviar o estresse. Apenas alguns minutos e algumas atividades simples e gratuitas podem fazer a diferença. Brinque e interaja intensamente com os pequenos. Mesmo antes de aprender a falar, bebês e crianças buscam atenção, balbuciando, gesticulando ou fazendo caretas. Quando crianças pequenas apresentam a oportunidade de interação com elas, é importante retribuir atentamente. Isso pode ser tão simples quanto um jogo de esconde-esconde. Ou, se uma criança apontar para um brinquedo, denome a ele em voz alta ao entregá-lo à criança. Por quê? Interações intensas ajudam a construir cérebros e resiliência em desenvolvimento, algo que todos precisamos nesses tempos difíceis. Mantenha conexões sociais. As medidas de permanência em casa estão ajudando a retardar a propagação do vírus, proteger nossa saúde e nossos hospitais. Mas, enquanto estamos separados uns dos outros fisicamente, é ainda mais importante nos conectarmos socialmente, para proteger nosso bem-estar emocional. Mantenha contatos sociais e relacionamentos, mantendo distância física fora da própria casa. Por quê? Relacionamentos responsivos, como aqueles com muitas interações intensas, entre crianças e adultos, adultos e outros adultos, e crianças e outras crianças, ajudam a nos proteger contra os efeitos do estresse contínuo. Converse com familiares e amigos por telefone ou vídeo. Essa é uma ótima maneira de conectar crianças com outros adultos e fazer uma pequena pausa. Se conversar em tempo real não for uma opção, escreva cartas à moda antiga ou envie e-mails aos amigos e familiares. Incentive as crianças a fazerem perguntas aos avós e outros adultos. Faça cartazes e avisos motivadores e coloque-os nas janelas para apoiar seus vizinhos. Isso também pode ser uma tarefa artesanal, divertida para fazer com as crianças. Saia e diga oi para vizinhos, amigos e pedestres. Basta tomar cuidado para manter pelo menos 2 metros de distância de quem namora com você. Faça uma pausa, com ou sem filhos. Caso se sinta sobrecarregado, encontre uma maneira de se livrar do estresse. Dê uma volta no quarteirão, tente fazer alguns minutos de meditação ou respiração profunda. Ligue para um amigo e se dê um tempo. Lembre-se de que você não está sozinho. Todos estão lutando com essas mudanças inesperadas em nossas vidas. E muitos de nós precisamos de algum apoio extra de nossas comunidades. Seja gentil consigo mesmo e entenda que você não pode fazer tudo. Por quê? Ao encontrar maneiras de dar uma pausa, você voltará aos seus filhos com melhor capacidade de atender as necessidades deles e apoiar o desenvolvimento dos pequenos. E lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha, ativar as notificações e deixar o seu comentário.